Semana passada Esquartejei meu pai Botei sua cabeça Na sala de jantar Amigos me perguntam Por que você fez isso? Eu digo que sofri Muito estranho e insensível Depois peguei aquela Que um dia me pariu Ela gritou meu filho Eu respondi mamã Que século vazio Ciência é coisa vã O certo é o que eu te digo Eu estufrei me amando Depois fui ao cinema Não tinha o que fazer Tô vendo tudo torno Rodando como o quê? Um edifício burra Agora o chão se afunda Eu tô ficando louco Sem destino Semana passada Esquartejei meu pai Botei sua cabeça Na sala de jantar Amigos me perguntam Por que você fez isso? Eu digo que sofri Muito estranho e insensível Depois peguei aquela Que um dia me pariu Ela gritou meu filho Eu respondi mamã Que século vazio Ciência é coisa vã O certo é o que eu te digo Eu estou bem, minha mãe Eu estou bem, a gente Depois peguei com blanca Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri